Oi gente, passando aqui rapidinho para registrar esse momento aqui da tarde aqui no sítio. Estou aqui no pasto, estão aqui os cavalinhos do Fred e do Felipe. Esses dias eles estão de boa, a éguinha está lá longe, a éguinha ciganinha. E está uma tarde muito bonita aqui. Como que vocês estão aí, todos vocês, está correndo tudo bem nessa quarentena? Eu sei que não é fácil, mas logo tudo isso vai passar e a gente volta à vida normal, né? E olha aqui gente, que bonito, que tarde lindo. Está vendo? É muito bonito, né? A natureza, a tarde, o sol da tardinha, assim como de manhãzinha também é muito bonito, né? Mas a tardinha também, eu acho lindo, lindo, lindo. Os cachorros estão ali, ó, indo para o pasto do vizinho. Olha aqui que bonito, gente. Os raios de sol entrando pela mata, ó. Olha aqui. Muito bonito, né gente? Está bem fresco aqui, um ventinho assim, bem fresquinho. Não está assim, sabe aquele calorão insuportável de uns tempos atrás. Está bem, bem fresquinho. Olha ali gente, Angolas. Eu gosto demais de Angolas. É a galinha da Angola, né, que fala. Olha lá, que bonito, né gente? Olha lá, ó. Todas correndo. Muito bonito. Que tarde linda, que sol. Olha lá o gado, lá longe. Olha lá, gente, ó. As galinhas da Angola. Correndo. Que lindo, né, gente? Está uma casinha lá longe. Está vendo lá? E essa tarde maravilhosa, olha o sol. Agora, eu vou embora, vou subir, vou direto lá para casa, lá na sede. E vou por aqui, seguindo essa cerca aqui, porque logo ali adiante tem um boi que eu não sou muito assim. É corajoso. Passar muito perto dele, então eu vou já perto da cerca, né? Qualquer coisa, eu atravesso a cerca. Vai gente, lá vem o boi. Olha lá, o boi é aquele maiorzão. Vou tentar passar por aqui, tá bom gente? Cachorro bravo. E vaca brava, o boi bravo no caso. Gente, eu morro de medo, né? Comigo não. Olha lá o boi. Olha lá, gente. Olha o perigo. Gente, espera aí, boizinho. Bom, parece que ele está manso, né gente? Mas é que eu não confio mesmo. Eu não confio mesmo, gente. Sério. Se ele resolver correr dali aqui, ele me perra. Mas parece que ele está manso. Ufa, consegui. Porque para passar a cerca aqui, tem um mato grande, um colonhão muito grande. Agora já aqui, já tem o trilho. Ainda bem que a cachorrada veio comigo. E lá é a sede, eu vou embora, gente. Então, foi esse o videozinho, rapidinho. Para mostrar para vocês essa tardinha linda aqui. Nunca é demais, né? A gente está sempre mostrando as manhãs e as tardes no sítio. Mas nunca é demais mostrar, né? Porque é uma das maravilhas de Deus, né? O dia, o sol, a luz do dia, da manhãzinha e a tardinha também, né? A tardinha também, esse sol maravilhoso. Então, é isso aí, gente. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito. Sejam todos muito bem-vindos. E aos inscritos, obrigado pelo carinho e pela atenção com o canal. Tá bom? Ative o sininho, deixe seu comentário, dicas e sugestões. E até mais. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.